Olá, bem-vindo ao canal Falando de Sonhos. Para você que está acessando o canal pela primeira vez, ainda não me conhece, sou Inácio da Silva. Nesse vídeo eu falarei sobre o tema, o que significa sonhar com padaria. Porém, antes de falar sobre o tema desse vídeo, eu gostaria de lhe fazer um convite especial. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Se gostou do vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário. Ative o sininho, ative todas, assim você estará recebendo todos os vídeos no momento em que ele for postado. É importante acompanhar todos os vídeos no sentido de entender o que realmente cada símbolo que surge do sonho quer nos dizer. O que ele significa, o que ele representa. Tornando-se assim possível, você mesmo interpretar seu próprio sonho no momento em que você sonhar. O que significa sonhar com padaria? São dois pontos que nós devemos analisar quando despertamos de um sonho. E é importante sempre lembrar disso, não esquecer. Quando acorda de um sonho, primeiro analisar pela lógica e pelo simbólico. Primeiro analisar se tem lógica naquele sonho. Se tem lógica, então não é simplesmente um sonho por símbolos. É o sonho orientando naquilo que você vive naquele momento. Então nós devemos entender, se um sonho, um sonho com padaria, e classifico ele como sendo um sonho com padaria, eu primeiro devo entender, eu sou dono da padaria, eu sou padeiro, ela é a padaria que eu costumo ir todo dia fazer a compra, comprar pão, comprar o alimento. A lógica é neste sentido. O dono sonhar com a padaria, ele está sonhando com a sua empresa. Então existe lógica, a orientação sobre a sua empresa. O padeiro sonhar com a padaria que ele trabalha. Esta é a lógica. Pode existir coisas diferentes lá dentro que são símbolos para formar a mensagem. Mas a mensagem é sobre a padaria. E o cliente? O cliente quando sonha com a padaria, que ele vai todo dia comprar seu pão. Tem gente que costuma ir duas vezes por dia, na mesma padaria, comprar o pão. Preste atenção, se o seu sonho mostra você indo nessa padaria comprar o pão, ou fazer outro tipo de compra, que você vai nessa padaria que você costuma ir, Então existe a lógica. E a mensagem é realmente sobre a padaria, ou aquilo que pode acontecer do trajeto de casa até a padaria. Como entender se é no trajeto? Então se é no trajeto até a padaria, você pode ser assaltado nesse trajeto. E o sonho é orientar você. Olha, eu levantei de manhã naquele horário de sempre, eu estou indo para a padaria como eu vou normalmente, e eu sou assaltado. O que você deve fazer? Atrás de 10 minutos, naquele horário que você vai sempre, que você costuma ir sempre, você evita o assalto. Você evita uma complicação. Aí eu vou de carro sempre lá na padaria, todo dia de manhã eu vou de carro. Eu sonhei que roubaram meu carro lá na padaria quando eu cheguei lá. Muda seu horário, muda seu itinerário. Se você ia 7 horas da manhã, vai 7 e meia, vai 8 horas. Porque existe lógica. E quando existe lógica, realmente é sobre uma possibilidade que acontecer algo. Portanto, a lógica no sonho com padaria é o dono, o padeiro, ou os funcionários da padaria, mas também o cliente. Existe lógica. Não é do mesmo jeito, mas existe a lógica. Existe a possibilidade de comprar algo vencido, ou algo que não seria o ideal de comprar naquele dia, de mudar o cardápio, digamos assim. Uma encomenda que não vai sair como você gosta, ou até um assalto no trajeto de casa até a padaria, ou dentro da padaria. Por que não? Aconteceu o assalto na padaria, você está lá. Tudo isso é possível o sonho alertar, quando existe lógica. Agora vamos ver quando não existe a lógica. Para quem não existe a lógica? Quando o dono da padaria sonhar com uma padaria que não conhece, não é dele. É em outro local. No decorrer do sonho, ele sonhar, então é simbólico. Ele deve entender que nesse momento ele está sendo alertado, orientado simbolicamente. Mesmo sentido, qualquer funcionário de uma padaria, ou o cliente de uma padaria, quando ele sonhar com outra padaria, então ele pode entender. Este sonho é simbólico. E simbolicamente, o que é que simboliza uma padaria? Quando nós falamos de padaria, nós falamos de alimento. E alimento, para nós, falando espiritualmente, é a fé, a oração, energia renovada. Esta é a palavra correta. Uma nova energia, energia positiva, a necessidade de uma nova energia, de uma nova motivação. Quando nós falamos de energia, nós também podemos acrescentar a palavra motivação. Um exemplo, você compra o pão na padaria. Simplesmente compra o pão, pega ali outra mistura para o pão, digamos assim, é a falta de adquirir novas energias. Quando você está na padaria, você compra um pão para outro, Outra pessoa simboliza que você, com o seu potencial, você pode ajudar outra pessoa a adquirir novas energias, uma nova motivação. Então, sempre lembrando, padaria lembra alimento, e alimento lembra novas energias e nova motivação. Podemos adquirir para nós, ou com o nosso potencial, ajudar outras pessoas que precisam de um sentido para a sua vida, de uma nova motivação. Se tiver dúvida, quer que eu te ajude, escreva para mim. Eu responderei com todo prazer. E volto a fazer o convite. Se não é inscrito no canal, inscreva-se. É importante. Ajuda a divulgar uma maneira diferente de interpretar o sonho com lógica, aquilo que você sonha, entendendo o sentido, o símbolo da sua verdadeira essência.